A atual do gênero do meu filho me acusa de ter sido dona da porra toda quando ele me conheceu. Falo umas verdades? Peraí. A atual do gênero do seu filho. Peraí, seu filho tem um gênero. Tá. O marido da sua neta falou então que quando você conheceu o seu marido, você era dona da porra toda. Tá. Peraí que eu ainda tô bugada. Peraí, quer dizer então que um cara que nem tinha nascido ainda tá preocupado com o que que fazia você em 1900 e bolinha? Isso? E agora você não consegue dormir porque um piá que provavelmente não trocou as fraldas ainda pensa que você era dona da porra toda quando ele ainda não tinha nascido. Isso? É, né? Vai, a sua neta casou com ele. Tá me dando até uma preguiça de pensar sobre tudo isso. E se você dissesse pra ele, sim, inclusive eu casei com o meu cliente e ele me paga até hoje. Olha como eu sou boa. E olha que sorte a sua. Casaste com a filha de uma... Ah não, ela não é sua filha. Ela é sua neta. Definitivamente tem coisa que é melhor deixar pra lá. E que não vale a nossa energia. E a minha pergunta pra você que tá aí assistindo é... Você também é o tipo de pessoa que perde muito tempo, muita energia, preocupada com aquilo que as pessoas vão pensar de você? Com a opinião do Zezinho do Botequim, da esquina, da casa do seu tio? Se você é o tipo de pessoa que está sempre querendo manter uma integridade sobre o seu nome. Se você está sempre preocupada sobre aquilo que posso vir a falar de você. Entenda. Que você passará o resto da sua vida desperdiçando sua energia. Porque há muita gente do mundo disposta a sujar o seu nome. A melhor coisa é quando você simplesmente não liga. Porque quando você não liga, você se torna uma pessoa não ofensiva. E aí os outros perdem o poder de machucar você. Você tem dificuldade em ser essa pessoa? Porque você sempre quis ser a boazinha que agrada Deus e todo mundo? Então vamos acabar logo com isso. Deixa eu te ajudar a você se tornar aquela pessoa com tanta personalidade. Com tanto amor próprio. Que qualquer coisa que digam a teu respeito, não abala sua estrutura emocional. Não faz com que você pense o contrário de você. Amiga, eu te pego pela mão e te ajudo a ser uma mulher com uma autoestima inabalável. Aquilo que a gente chama de uma mulher indestrutível e imparável. Clique no link ou no botão que existe próximo a esse curso. E inscreva-se no meu maravilhoso curso Mulher Magnética. 30 dias para transformar a sua vida. Com um mês grátis para você interagir diretamente comigo. E eu te ajudo a você se tornar exatamente essa mulher.